Pai do Senhor Jesus, vamos colocar de pé, vamos abrir a palavra do nosso Deus na carta aos filipenses, carta aos filipenses capítulo 4, carta aos filipenses capítulo 4, versículo 1º carta aos filipenses capítulo 4, versículo 1º aí atrás estão ouvindo bem, amém? amém queridos, carta aos filipenses capítulo 4, versículo 1º podemos ler todos juntos, toda a igreja, amém? então nos diz assim a palavra do nosso Deus portanto, meus irmãos, amados e muito queridos, saudosos minha alegria e coroa sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor por certo, a versão que eu li é um pouquinho diferente, né? os irmãos agora vão ler na versão que os irmãos têm pode ler portanto Senhor, nós te adoramos nesta manhã porque poderíamos estar em muitos outros lugares mas desejamos estar na tua casa para te adorar te glorificar e te bendizer eis aí o teu povo eis aí a tua igreja, Senhor tuas ovelhas fala a cada uma delas para a tua honra e glória em nome de Jesus amém sentados, queridos irmãos, essa carta escrita pelo Espírito Santo de Deus através de Paulo os irmãos estavam ali em Filipos inclusive os bispos, os diáconos ela tem algo muito profundo também para a nossa vida toda a Bíblia ela é importante para a nossa vida nós vamos começar a entender algo que é muito importante também para a nossa vida é que uma vírgula na palavra de Deus ela nos diz muito se nós pegarmos esse versículo e tirarmos toda a pontuação dele e deixarmos sem pontuação e outros versículos mais nós podemos dar entendimentos diferentes mas até essa pontuação aqui é colocada pelo Espírito e a primeira palavra que lemos ela nos diz assim portanto nós estamos numa escola bíblica dominical onde a igreja participa os irmãos participam então nós queremos perguntar a igreja o que significa o que significa este portanto aqui para as nossas vidas primeiro para quem escreveu através do Espírito e depois para as nossas vidas o que significa este portanto pode falar o que é este portanto qual o significado deste portanto portanto como glória a Deus assim seja né mais o que agora né mais o que como assim diz o Senhor né queridos tudo que os irmãos falaram está correto né correto mas Paulo olhando agora olhando agora para a vida de Paulo nós vamos ter um entendimento portanto quem era Paulo quem foi Saulo ele perseguiu o povo de Deus amém amém sim amém porque ele foi transformado alguém convenceu a Paulo a Saulo de alguma coisa não quem o Senhor alguém te convence de alguma coisa não só Jesus queridos não deixe que ninguém te convença de nada né mas só o Espírito Santo de Deus é você e o Espírito é Deus na sua vida e era Deus começando a operar na vida deste homem porque Deus não olha para as aparências Deus não olha não olhou para o que Paulo fazia mas sim pelo temor que havia naquele homem que Deus conhecia em obedecer as suas orientações quando nós obedecemos a Deus a nossa vida é transformada nós estamos submissos a um presbitério e quando nós recebemos as orientações do Senhor o temor que vem no nosso coração é só um obedecer quem ganha com isso você Paulo quando ele escreve quando o Espírito Santo leva Paulo a escrever portanto algo profundo está contido aqui na palavra de Deus por isso logo em seguida vem uma vírgula que diz muito portanto significa que para Paulo ele viveu experiências com o Senhor Deus o transformou o Espírito Santo de Deus transformou a vida de Paulo aí ele podia dizer olha portanto agora né convencido pelo Espírito eu posso dizer a vocês portanto agora entendendo não por convencimento de homens mas pelo aquele encontro que eu tive na estrada no caminho a Damasco quando o Senhor Jesus vem Saulo Saulo a quem tu persegues duro é para ti né aí Paulo já um homem com experiências com o Senhor ele podia escrever os que estavam lá em Filipos e dizer portanto agora sim eu me sinto em condições é quando nós muitas vezes respondemos para nós mesmos e para o mundo que nos cerca olha portanto a minha vida hoje é outra Deus um dia me alcançou eu não estou aqui nesta igreja eu não estou buscando o Espírito Santo de Deus porque ninguém me convenceu de nada por causa do meu pai da minha mãe do meu amigo não mas eu estou aqui dentro desse contexto contexto do Espírito que portanto agora eu vivo uma nova vida portanto irmãos que estáis em Filipos nos escrevo aí sim portanto ele está ali dando fundamentação a sua própria vida com o Senhor e assim tem que ser cada um temos que ser cada um de nós na presença de Deus portanto eu sou uma vida que tenho experiências com meu Deus a cada momento do meu viver meus irmãos Saulo poderia dizer meus irmãos poderia Saulo poderia não e agora como Paulo ele pode dizer pode meus irmãos porque vamos viver uma eternidade juntos queridos que temos uma eternidade que nos espera e ele continua amados na versão de vocês na minha está diferente amados e muito queridos Saulo 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 podia dizer isso ele perseguia mas agora pelo espírito ele pode dizer amados por que porque Deus nos manda amar até os nossos não vou amar o meu irmão e não vou amar o meu irmão e não vou orar pelo meu irmão amados amados e muito queridos só pode dizer isso queridos quem está na presença de Deus Deus e Deus quando um membro da igreja que sofre qualquer necessidade e toda igreja ora por ele e vê o Senhor corresponder e abençoar que alegria na vida da igreja quando podemos dizer meu amado e meu querido irmão minha alegria você se alegra quando você traz alguém para conhecer apresentar esse alguém ao Senhor você se alegra quando Deus opera através da sua própria vida quando você vê uma vida transformada essa alegria não vem de nós ela vem do Espírito Paulo dizendo minha alegria porque ele trabalhou ele serviu ao Senhor e e o que está escrito depois e coroa por que coroa agora voltamos para a igreja igreja participando por que coroa gar quem falou galardão mais o que galardão mais o que o que que Deus tem preparado para você na eternidade coroa de glória irmãos cada oração que você faz os irmãos aqui ontem eu conversei com companheiro não pastor aqui a gente não tem mas estão ouvindo mas lá a gente fala para nós eu não ando sem esses folhetinhos qualquer oportunidade que eu tenho de evangelizar alguém está aqui que alegria às vezes uma vida vai ser alcançada às vezes num pedágio num supermercado qualquer oportunidade que você tem que o espírito te demonstra olha está ali Felipe não foi estar com aquele eunuco não subiu na carruagem Deus falou com ele vai lá e Deus tem dito para você vá leve a palavra de Deus coroa porque quando você faz isso o teu nome está lá onde? escrito no livro Deus vê tudo que você faz Deus conhece os nossos pensamentos antes que pensemos como explicar? para nós não tem explicação explicações Deus conhece o que você vai pensar sim ele aqui afirma está entre duas virgulhas é uma questão de ênfase sim ele está afirmando tudo que ele já falou antes pela sua própria vida permanecei deste modo como? o que que completa o versículo? firme no Senhor nada pode te afastar do Senhor Jesus nada nada mas é nada nada pode te abalar mas fulano fez isso Senhor tenha misericórdia não pode abalar tua fé você não está aqui nesta igreja por causa de ninguém você não aceitou Jesus por causa de ninguém você aceitou Jesus porque ele é o teu melhor amigo aqui nesta vida e depois a eternidade com ele muitas vezes o inimigo das nossas vidas ele nos prepara laços desta forma quem somos nós para julgarmos e Paulo ele escrevendo ele diz firmes no Senhor firmes no Senhor queridos nenhum vento pode te abalar porque o Senhor é o Senhor dos ventos acalma-te mar o mar se acalmou se acalmou acalma-te vento e assim também é na tua vida quantas vezes eu não me lembro exatamente o Salmo parece que é o Salmo 95 num dos versículos nos diz assim ó minha alma porque te abate dentro de mim quantas vezes a nossa vida está por circunstâncias dessa vida mas o Senhor quer uma intimidade tal contigo que tu pode dizer ao Senhor através do Espírito Senhor a minha alma está abatida alegre e se você entrou aqui nesta manhã nessas condições você não vai sair daqui assim não você vai dizer ao Senhor Senhor a minha alma está abatida mas eu quero sair daqui hoje com alegria no meu coração eu não vi a tua casa para deixar de receber uma bênção essa saudação de Paulo ao que estavam lá em Filipos é a saudação do Senhor hoje para você também agora nós vamos ver queridos o tempo é tão curto temos que dar continuidade nós queremos saber aqui as senhoras que fazem parte das senhoras do grupo das senhoras aqui o culto é as quintas-feiras não é isso? por favor levante as mãos que agora os dois versículos são para vocês vamos lá por favor a senhora está muito baixa eu não consigo ver o caracinho queridas Deus tem uma bênção especial para vocês ó versículo 2 e 3 rogo a evódia e rogo a síntica pense concordemente o que que quer dizer só as senhoras agora vão responder o que que esse tem outra a outra versão diz o que meu irmão diz o que meu irmão por favor não outro que está com a bíblia aberta tem outra versão além de pense concordemente repete que sintam o mesmo que sintam o mesmo no senhor só as irmãs podem responder o que que o espírito levou a paulo a escrever desta forma para vocês a mesma comunhão a mesma comunhão glória a Deus mais o que o mesmo amor mais o que só mais mais o mesmo espírito o mesmo espírito então paulo dizendo a elas dizendo a vocês dizendo o que repete só em jesus nós podemos querido sentir a mesma coisa somos pessoas diferentes não existe ninguém aqui um igual ao outro mas no senhor sim porque o nosso nome está escrito no livro da vida que nós temos um senhor aí sim isso que paulo escreve para nós também se cumpre na nossa vida se cumpre na vida de vocês a ti fiel companheiro de julgo também peço que auxilies pois juntas pois juntas o trabalho das irmãs irmãs este mês nós temos vários motivos para interceder pelas autoridades pela situação do do país brasil e nesse instante nós vamos pedir que duas irmãs orem orem por alguns motivos específicos pastores ungidos diáclos obreiros grupos grupo de assistência grupo de louvor duas irmãs duas senhoras vão orar nesse instante por este motivo a nossa decisão em favor das autoridades constituídas nós suplicamos a ti meu Deus que as mesmas possam ter a Deus a condição de ante tomar qualquer atitude ou decisão olhar para o Senhor meditar naquilo que Deus tem ensinado meu Deus para que tudo que venham fazer possam ser atitudes agradáveis a ti que o Senhor possa olhar com teu olhar de bondade e misericórdia sobre a nossa pátria Brasil pedimos que o Senhor possa intervir ali ó Deus de forma especial para que todos sejam alcançados com a tua gloriosa salvação e livres da violência e da maldade deste mundo abençoa Senhor os teus pastores e ungidos suplicamos que o Senhor esteja presente ó Deus direcionando Senhor cada dia que eles sobem aos púlpitos nas igrejas para levarem a mensagem a mensagem de amor de salvação que o teu Espírito Santo possa colocar em seus lábios a palavra revelada a palavra de poder para que a tua igreja cada dia possa prosseguir segura firme nas tuas promessas nós assim oramos agradecendo ó Deus pela tua providência em nome de Jesus Amém a outra irmã que vai orar inclua o ministério local Amém Amém Senhor abençoa as igrejas ligadas a este ministério muito mais nós pedimos por salvação de vidas ó Deus que o Senhor possa estar preservando a obra também neste lugar abençoando o Senhor as autoridades ó Deus que tudo seja feito para o nome e glória do teu nome ó Deus que o teu corpo aqui Senhor possa estar o Deus coberto com o teu sangue ó Deus que onde quer que esteja umido o Senhor possa estar no Deus guardando livrando de todo o mal pode pedir o Senhor em nome de Jesus Amém Glória a Deus a ti fiel companheiro de julgo também peço que as se referindo às irmãs as auxilies pois juntas se esforçaram comigo no evangelho também com Clemente e com as demais cooperadores meus queridos nós ainda estamos falando das irmãs de forma específica o trabalho de vocês na casa do Senhor é fundamental que Deus tem visto e tem abençoado cujos nomes se encontram aonde? onde é que o nome de vocês está? só as irmãs por favor aonde? o trabalho de vocês não é em vão toda quinta-feira cremos cremos pela fé que Deus envia anjos e envia o seu Espírito Santo para estar aqui com vocês e o nome de vocês está lá no livro da vida agora queridos chegando ao final ainda temos o versículo 4 que toda a igreja vai ler juntos vamos ler vamos ler amém umas versões dizem alegrais sempre que vier a tristeza no seu coração a preocupação lembre-se da palavra de Deus porque ela tem que se cumprir na sua vida ó minha alma porque te abate dentro de mim ó minha alma porque te entristece Senhor alegra o meu coração porque a tua palavra Senhor me diz que hoje tem que estar alegre mesmo na diversidade mesmo nas aflições quem vai te dar alegria quem vai te encher é o Espírito Santo de Deus e quanto mais você entrega na mão de Deus mais ele opera na sua vida alegrae-vos sempre no Senhor outra vez porque aí o nome de Deus é glorificado seja a vossa moderação conhecida de todos os homens por favor quem tem outra versão pode ler equidade o que é equidade igualdade tem aqui alguém da área jurídica não nós conhecemos equidade como igualdade o que que é isto alguém pode exemplificar todos são iguais perante Deus perfeito mas o que queridos um só corpo um só espírito mais o que pode falar mais o que só mais um semelhantes agora nós vamos entender equidade sobre outro aspecto tratar de forma desigual a desiguais pastor o que que é isso explica quantas vezes nós observamos pessoas com necessidades especiais muitas vezes até como ministério se faz necessário uma atenção especial não que o ministério vai gostar mais dessa daquela que as ovelhas pertencem ao senhor que pastor nenhum morreu por ninguém quem morreu foi o nosso sumo pastor ou o senhor Jesus Cristo então as ovelhas pertencem a ele e pela misericórdia de Deus Deus levanta homem para cuidar das suas ovelhas quantas vezes observamos vidas com necessidades especiais eram sem pode nós conhecemos esse louvor eram sem ovelhas juntas no aprisco que nós conhecemos só um pedacinho dele pequenininho vamos cantar bem em português o aprisco tá tudo bem tá tudo bem na tua vida né mas existe uma necessidade de equidade né o pastor saiu e foi em busca de uma aí ele abandonou as 99 não não 89 tá rompendo mas a equidade do senhor nos leva muitas vezes a tratar de uma forma diferente aqueles que são diferentes por ser assunto que aconteceu com você mas pode ter acontecido com outros eu não sei se eu fosse o pastor dessa igreja eu tomaria uma atitude com aquela pessoa você já está julgando mas Deus às vezes coloca no coração de um ministério uma atenção especial para uma vida não se perder uma 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 como é difícil botar daquela porta para dentro na verdade botar para fora é fácil chama-se equidade tratar com amor com carinho como o senhor nos ama como o senhor trata conosco quem somos nós vidas difíceis às vezes cheia de carrabeixo o senhor vai lá tira com paciência equidade também falar disso e tratar de forma diferente aqueles que tem uma necessidade especial diferente nós como igreja precisamos entender e ver a bênção de vidas transformadas nesse sentido da equidade continuando como é que complementa este versículo leia o complemento desse versículo depois do ponto depois da pontuação perto Deus está sempre ao nosso redor Deus está perto da sua vida você tem que crer nisso você nunca está só tem que crer depois queridos algo que a gente precisa todos os dias na nossa vida o ideal é que quando você acordasse lesse esse versículo não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém seja conhecida conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus amém professoras as crianças vão cantar vamos louvar o Senhor com as crianças amém